A Feira Jovem Empreendedor aconteceu na tarde de sexta-feira na Escola Municipal Vale do Guaporé, na Gleba Ritinha, município de Vila Bela. O trabalho apresentado pelos alunos foram confeccionados através do programa Crescendo e Empreendendo da Apuena. Os alunos colocaram à disposição para venda artesanatos feitos com material reciclável, além de alimentos. Para os alunos, esse foi um bom momento para adquirir mais conhecimento. Foi muito bom. A gente aprendeu a fazer as coisas e colocar o preço, como a professora falou. E aí a gente ajuda a reciclar o mundo e ajuda as outras pessoas, tudo que não se joga fora. A gente recicla, faz um monte de coisa, igual a gente fez vasos, fez árvores de Natal, porta-retrato. E para você, o que representa esse projeto? Esse projeto, para mim, representa que a gente deve reciclar a natureza para a gente não jogar e prejudicar ela. Bom, junto também está a Fabiele Costa. Fabiele, poder trabalhar esse projeto junto com as suas colegas de classe. Como que foi o dia a dia para confeccionar todos esses materiais? Ah, foi muito bom que a gente, também, todos os mundos que não sabiam reciclar da nossa sala também aprendeu as coisas. Que a gente, ao invés de a gente jogar fora, a gente também pode reciclar as coisas para vender. Igual muitas pessoas compram, porque acham bonito. E eu acho muito legal em reciclar, porque a gente não precisa ficar jogando as coisas na natureza, porque acaba deixando feias as coisas da natureza. A escola atende cerca de 96 alunos, do pré-1 ao nono ano. E poder trabalhar o empreendedorismo junto com adolescentes e jovens é prepará-los para um futuro mais promissor. A professora Francisca Toze foi uma das profissionais que trabalharam o programa em sala de aula. Foi muito gratificante, muito dificultoso, porque muitas vezes a gente não tinha o material. Tinha que pegar o material da escola e trabalhar. Só que é um trabalho, ele é árduo, mas é um trabalho produtivo. E que as crianças aprendem a procurar reciclar, não deixar as coisas no lixo. Por quê? Através dessa garrafa, a gente fez a sarvinha de Natal, com papelão a gente aproveitou, fez esses materiais aqui. Então, para mim, isso aí foi um projeto muito bom, porque as crianças vão aprendendo o que tem que cuidar, não jogar na natureza. Então, o que tem aqui é o que nós íamos jogar na natureza. Nós tiramos e colocamos aqui em forma de artesanato. E os alunos gostaram do projeto, né? Então, para eles é gratificante, eu tenho certeza. Eles passam a conhecer um pouco sobre o empreendedorismo, sobre o funcionamento de uma empresa. Espera-se que, através disso, possam sair futuros empresários? Sim, eu tenho certeza que daqui vai sair muitos empresários. Por quê? Eles aprenderam a confeccionar, a colocar o preço na mercadoria e saber os custos e os lucros que eles têm. Então, eles estão empenhados em vender, porque eles querem saber se eles vão ter lucro. Estão todos de parabéns? Estão todos de parabéns, graças a Deus. Maria Moreira é a diretora da instituição de ensino e fica agradecida por receber este projeto oferecido pelo SEBRAE e a APOENA. Olha, isso é uma coisa que veio, para nós foi uma grande satisfação de receber esse projeto. Embora com um pouco de dificuldade que encontramos, né? Mas, graças a Deus, acolhemos isso daí e todos nós profissionais, aqui os professores e os demais funcionários, todos se agruparam. E fomos à luta, para hoje, poder resolver isso, poder concluir, né? Esse projeto. Como se diz, não ficou assim uma coisa de mil maravilhas, mas o que nós conseguimos foi isso. E eu estou muito feliz de ver toda essa criançada, os pais participando, os profissionais, os professores e os demais funcionários, todos envolvidos, fazendo um trabalho. E aqui nós formamos uma família, tá? Então, é aqui que a gente vê que a união faz a força. Como que é para vocês saber que a APOENA vem trazer também todo esse apoio a esse projeto na escola? Olha, é de grande valia, porque quando a gente vê que uma empresa está se autodesempenhando, ajudando, então isso para nós só vem a somar.